Fala aí galera, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo com fala do canal Por Dentro da Estrada O meu nome é Diedan, eu sou de Aparecida do Taboado E eu criei o canal pra gente trocar uma ideia aí, trocar experiências Pra quem é entusiasta, pra quem tem curiosidade de saber aí sobre a vida do caminhoneiro Eu vou estar postando vídeos aí das estradas que a gente está passando Das cidades, das curiosidades, dos problemas, que não são poucos E vamos estar passando pra vocês aí Eu espero que vocês gostem do canal Eu espero que vocês se inscrevam, eu convido vocês para que vocês se inscrevam no canal Para que a gente esteja aí crescendo cada dia mais Estamos no início aí, os primeiros vídeos Mas com fé em Deus e com a ajuda dos amigos aí A ajuda de vocês aí, os amigos da rodagem Os amigos entusiastas, os amigos que curtem caminhão aí Quem não é caminhoneiro e gosta de caminhão Também pode estar curtindo o canal aí, pode estar curtindo os vídeos Beleza meus amigos? Um abraço e fiquem todos com Deus